Bom, você quer aprender a fazer as suas 10 primeiras vendas no Mercado Livre rapidamente? Eu vou te passar uma dica aqui nesse vídeo que eu aplico quando eu quero fazer as minhas 10 vendas para deixar uma conta ali como vendedor. Olha só, o Mercado Livre só vai entender que você é um vendedor de verdade quando você fizer as suas 10 primeiras vendas, não adianta. Então, eu quero te passar aqui um caminho encurtado para você aprender a você estar fazendo as suas 10 primeiras vendas Para você ainda não ser inscrito no nosso canal, se inscreva no botão aqui abaixo clica no sininho das notificações para você sempre ser notificado dos novos vídeos Toda semana eu sempre trago um conteúdo novo aqui no nosso canal Bom, nesse vídeo eu quero te passar uma estratégia que eu uso no meu negócio quando eu quero estar fazendo as minhas 10 primeiras vendas e se você entender e replicar, eu tenho certeza que vai funcionar com você também Se funciona comigo, funciona com você também Eu quero descomplicar esse negócio de começar a ir a sua conta no Mercado Livre Então, a dica especial que eu quero te passar nesse vídeo é a seguinte Você tem que desapegar de começar a ganhar dinheiro na sua conta Você tem que começar comprando o teu produto aí Se for abaixo de 10 reais, o produto mais barato que você tentar encontrar no teu negócio será melhor ainda Você coloca ali esse produto disponível na sua loja pelo preço que você comprou ou até mesmo menor do que você comprou Muitas pessoas vão dizer que Ah, eu vou tomar prejuízo Você não está tomando prejuízo Você está qualificando a sua conta para um dia você começar a ganhar dinheiro Não se ganha dinheiro no começo Eu aprendi assim Por isso que hoje eu pratico as minhas contas Quando eu quero abrir uma conta nova Eu compro um produto barato Que tem a procura lá dentro do e-commerce Lá dentro do marketplace E compro esse produto E coloco ele por um preço ali muito pequeno Após estar fazendo essas 10 vendas Aí sim Aí agora eu vou pensar A continuar com esse produto A aumentar os meus produtos lá dentro do marketplace E começar a ter lucro com essa conta Se você aplicar dessa forma que eu estou te falando Eu tenho certeza que você vai conseguir As suas 10 primeiras vendas E deixar a tua reputação aí no verde Aí sim o Mercado Livre vai entender Que você quer ser um vendedor Os teus anúncios vão começar a aparecer para mais pessoas E outra coisa que é muito importante Que você não deve esquecer É fazer anúncios top Se você fizer um anúncio E você clicar lá em ver anúncio E você vê o seu anúncio E fala para você mesmo Nossa Eu compraria um produto aqui Desse vendedor Aí sim Aí o seu produto Ele vai estar bem disponível aí Para qualquer cliente que entrar Fazer uma compra nesse anúncio Não adianta você fazer um anúncio De qualquer forma Colocar qualquer foto Qualquer descrição Não coloca ali As informações corretas desse produto Não fala para o seu cliente Se tem algum benefício Faça dessa forma que você vai ver A mudança que você vai ter Aí ao começar a sua conta Se você vai começar hoje A partir de agora que você está vendo esse vídeo Aplique da forma que eu falei Que não tem erro Não tem erro Eu fiz um vídeo aí anteriormente Falando de um produto Abaixo de 10 reais Comprado lá no Allian Express Mas isso não quer dizer Que você tem que comprar produtos Lá do Allian Express Pode ter produtos aqui no Brasil também Mas eu falei de um produto Que ele tem bastante saída E se você pegar esse produto E aplicar Você vai conseguir fazer As 10 primeiras vendas rapidamente Eu vou deixar o card aqui em cima Para você ver esse vídeo E quiser também estar aplicando aí No seu negócio Você vai ver sim Que vai dar resultados Eu espero que eu tenha te ajudado Com esse vídeo Compartilhe esse vídeo Com algum amigo seu Que também quer começar um negócio No mercado livre Eu garanto que esse vídeo Vai ajudar muito Então eu te aguardo No próximo vídeo E aí